E o treino do Pantanal volta a operar nesta sexta-feira. Durante o trajeto que será percorrido todos os fins de semana a partir da estação do distrito de Indubrasia em Campo Grande, com destino a Miranda, os passageiros vão receber informações da história, da cultura e do ecossistema de Mato Grosso do Sul. O treinamento dos guias de turismo que ficaram responsáveis por esse trabalho já começou. Antes da primeira viagem para treinamento a bordo do trem do Pantanal, 22 guias de turismo e artistas que vão trabalhar nos vagões receberam orientações sobre como tratar e o que dizer aos passageiros durante o trajeto. Todo tratamento, todas as informações que ele deve passar, que horas passar, a parte cultural, a parte do serviço de bordo, então tudo isso vai ser trabalhado. O treinamento continua durante esta semana. Neste período deverão ser feitos todos os ajustes necessários nos serviços oferecidos dentro dos vagões. A viagem inaugural é no dia 8 de maio, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Atores e músicos da terra prometem movimentar a viagem. O som dentro do trem do Pantanal não poderia ser outro. Músicas regionais, músicas de autores e cantores da nossa MPB, do dia a dia. Para uma comunicação perfeita com turistas estrangeiros comuns em Mato Grosso do Sul, os guias sabem que precisam dominar mais de uma língua. Cada vez mais o planeta é uma aldeia global, com a internet principalmente, mais e mais difundida informação do estado, mais aumenta a nossa responsabilidade para comunicar bem a nossa região. Falar outras línguas. Exatamente. A língua inglesa é imprescindível nesse trajeto. Responsabilidade que vai além da simples comunicação com o passageiro. A preocupação principal é imaginar que o turista está ali atrás de um material que não é palpável, é um sonho. E ele vai transformar esse sonho em realidade. Ele vai incorporar uma magia toda ao passeio. O importante é saber valorizar o que a gente já tem de bonito. Isso mesmo. Resgatar a parte histórica, resgatar a história da ferrovia, resgatar realmente a imagem da busca pela natureza e resgatar a imagem do Pantanal mesmo. No próximo fim de semana, o trem do Pantanal circula apenas com convidados. São sete vagões e 280 lugares para passageiros sentados. As viagens a bordo do trem serão sempre aos fins de semana, com saída da estação de Indubrasia em Campo Grande aos sábados. O ponto final é a cidade de Miranda, 220 quilômetros da capital. O retorno será aos domingos. O trem do Pantanal também vai funcionar nos feriados que caírem às segundas ou sextas-feiras. A primeira viagem aberta ao público será no dia 16, quando as passagens poderão ser compradas diretamente na estação, que estará aberta a partir das 6 da manhã. Durante a semana, o ticket está à venda apenas na sede da empresa concessionária do serviço, que fica na rua Geribá, número 485, sala 6, no bairro Chácara Cachoeira.